Faça a coordenação dos trabalhos, a mediadora Miriam Leitão. Muito obrigada. Vamos começar então agora a discutir a apaixonante questão da educação. O Brasil tem tido avanços nos últimos tempos e eu acho que o mais importante avanço não é no mérito, é que nós todos começamos a ficar, ainda que tarde, preocupados com a educação. Alguns dessa mesa estão preocupados há muito mais tempo, mas o país como um todo acordou, eu acho, que há uma década. Para terem uma ideia, no começo dos anos 90, quase 20% das crianças brasileiras estavam fora da escola e ninguém tinha esse número de cabeça, ninguém se preocupava com essa questão. O número está caminhando agora para 3% de crianças fora da escola. Mas veja bem, nós, no século XXI, ainda não atingimos a universalidade da educação. Nós temos, o número de analfabetos também caiu muito, mas nós temos quase 15 milhões de analfabetos no país. E mais do que isso, claro que a maior parte dos analfabetos se concentram na faixa etária maior, estão acima de 50 anos, mas mesmo se pegarmos uma faixa como de 14, 19 anos, onde todos deveriam já estar alfabetizados, nós temos quase 900, quase um milhão de brasileiros, 900 mil brasileiros analfabetos, ainda nessa faixa etária. O que é assustador que o problema está continuando. Nossos números são horríveis, ainda que, quando se olha o avanço, impressiona e anima. Outra questão pode ser agregada nessa discussão. Não sei se os palestrantes querem discutir, mas eu acho importante discutirmos esses números da educação brasileira separados por etnia, já que a questão aqui é discutir a pobreza e a desigualdade no Brasil, como enfrentar esses problemas. Pegarmos, por exemplo, o dado do analfabetismo funcional, que é o analfabeto, é aquela pessoa que tem menos de quatro anos de estudo, portanto, está se preparado para enfrentar um mundo cada vez mais tecnológico. Nós temos, entre os brancos, 20% de analfabetos funcionais. Entre negros e mulatos, 40% de analfabetos funcionais. Portanto, essa é a questão angustiante, importante, premente do Brasil. Como enfrentar os problemas da educação? Isso definirá se teremos futuro ou não teremos futuro. Vamos agora ouvir o senhor Olavo de Carvalho. Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica de sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando explorado na ideologia científica. Entre suas obras destaca-se o imbecil coletivo, a autoridade culturais brasileira. Eu gostaria de apresentar também que o senhor Olavo de Carvalho tem ocupado toda a sessão de cartas ao leitor do jornal O Globo. Porque quando ele escreve os artigos, aí os leitores reagem furiosamente às suas ideias. Ele é um polemista e o polemista tem esse papel importante de fazer fluir as ideias e levantar questões que, às vezes, outras pessoas não têm coragem de levantar. Concordando-se ou não com o senhor Olavo de Carvalho, ele faz esse papel. Aqui tem uma questão que já tem uma pergunta para ele. E é uma questão que ele, quando escreveu, recebeu muitas cartas curiosas. É um tema que eu não sei se ele quer tocar, mas, como ele gosta do confronto, eu imagino que estando no Rio Grande do Sul, ele não fugiria desse tema. É o que é ensinado nas escolas. Ele tem discutido esse assunto. O que é ensinado nas escolas é o conteúdo, né? Então, aqui está a pergunta. No tema que tange a educação, eu gostaria de saber o que a sociedade civil pode fazer e quais as consequências da doutrinação ideológica promovida pelo governo estadual. No meio dojo e incluído o clima de lavagem cerebral que ocorre na educação pública. Tem uma observação. Essa pergunta é do senhor Gaspar, que já foi mini estudante de administração do Rio Grande do Sul. Parece-me que agora o PT quer também manipular as mentes universitárias, insistindo no projeto de universidade estadual, ao invés de pagar bolsas para quem não tem recurso. De que fazer? Eu não sei... Mas ele nem falou ainda, gente. Calma. Mas eu não sei se ele quer incluir essa questão, mas já que está colocado aqui por um dos participantes, com os aplausos do plenário, com a palavra. Muito obrigado pela sua apresentação. Mas eu queria que você me desculpe, porque eu estou com uma daquelas dívidas celebrosas que só um país consegue fazer. E se eu tiver que interromper a minha exposição apenas umas 45 vezes da ação analítica, eu sei que, por favor, não leve a mão. Eu vou descontar o tempo. Obrigado. Em segundo lugar, eu queria fazer aqui dois reparos logo à apresentação inicial da TNL. Mas o ano foi para a apresentação, pois eu não tenho truos amados, mas eu tenho truos amados, eu tenho truos amados, e eu tenho truos amados, mas eu ainda não tenho truos amados, mas eu ainda tenho truos amados, e eu tenho truos amados, mas eu enfim, que eu estou lhe bonito de ano fazer truos amados, mas que eu tenho que, por favor, nãoеты já se lhe, mas eu tenho que me enfadar. Com relação à população racial, vocês sabem que há uma verdadeira campanha internacional para provar que o Brasil é um país muito racista, e um dos argumentos que se usa é exatamente esse, de que há mais analfabetos entre os negros do que entre os brancos. Bem, a questão de você fazer uma conta, a abelição da escravatura foi 12 anos antes de terminar o século passado. O processo de industrialização brasileira, como estava lembrando agora mesmo o governador Vizela, começa na década de 30, com a lei adoeira de Getúlio Vargas. Portanto, houve um período de 40 e quantos anos, quando a população negra se reproduziu sem emprego. Isso quer dizer, não foram excluídos dos empregos porque nós éramos racistas, mas porque não havia emprego, raios. Se alguém puder provar o contrário, que prove. Agora, se não puder me provar, insistindo na tese que o Brasil é racista, eu digo, não é ser mentiroso. Por exemplo, vem aqui o seu Gui, seu irmão, ontem, o que só acreditará que o Brasil não é um país racista quando nós mandarmos à França um embaixador negro. E eu já admititarei o meu seu Gui, seu irmão, a hora que a França nos mandar um embaixador árabe. Bom, a minha exposição vai se constituir apenas nota de rodapé ao que falaram os meus antecessores. Um problema importante, que já é muito esquecido na discussão sobre educação, é se a educação é um fim, é um meio. Ou a educação é um valer que se incorpora à personalidade humana e ela é um bem em si, independente dela não trazendo um emprevimento econômico, social posterior, ou então ela é um meio. Se ela é um meio, ela adiciona um meio para quê? Qual o meio para o melhoramento econômico diferente, por exemplo, se ele levantar, subir um pouquinho socialmente, e quando ele subir um pouquinho socialmente, o que ele vai fazer com o dia que ele ganhou? Ele vai adquirir a educação? Então, entramos aí numa espécie de cerca de 28. Quando essa ligação entre economia e educação é mal colocada, vocês simplesmente respondem, as pessoas mais ricas que vocês conhecem são as mais cultas? Todo mundo vai responder que não. Portanto, a relação da economia e educação não é tão óbvia quanto geralmente se pressupõe. E a educação é uma residência defendida independentemente de ela servir de um instrumento para o que quer que seja. Então, se você perguntar educação para quê? Para mim, é uma pergunta tão absurda quanto você perguntar saúde para quê? Beleza para quê? Moral para quê? Então, a educação é uma das finalidades da existência. Nós nunca podemos esquecer isso aqui. Agora, se nós vamos avaliar sempre a nossa educação em função dos dois resultados econômicos que ela oferece, nós já estamos invertendo toda a escala de prioridade. Estamos reduzindo a educação como se fosse um adestramento do animal para a consecução de alguma parênteses do tipo. Em terceiro lugar, é evidente que eu considero, por exemplo, uma grande era do Governão de 90 ter aberto todas as nossas escolas. Isto é uma coisa que deixou uma marca da nossa história, e acho que os garifos serão sempre gratos para isso. Mas uma coisa é abrir escolas, e esta função é o Estado realmente puro. O Estado é sempre pioneiro. Foi o Estado que foi pioneiro das grandes navegações, o Estado que foi pioneiro da conquista do território, etc. Mas o Estado desbravador é uma coisa, o Estado controlador é outra coisa, completamente diferente. Ou seja, se, às vezes, a iniciativa privada não tem recursos para ela abrir as escolas, ou para ela iniciar qualquer nova atividade, é obrigação do Estado a ajudá-la, como fez o Presidente Aquilo Vagas com essa Lei Adriana de 1933, que deu o ponto de partir da nossa indirenação. Outra coisa é o Estado assumir a função de controlador, quer dizer, e publicar documentos com esses malditos parâmetros curriculares nacionais. Isto, para mim, é uma obra pornográfica. Eu não peço admitir que nenhum funcionário jurídico, nenhum bibliotecário vai baixar parâmetros curriculares. Porque a educação, obviamente, depende da motivação individual. É impossível ensinar ao garoto e ao adulto o que ele não queira aprender. E qualquer educador, eu sou educador, sou professor há 30 anos, e eu sei que o sucesso nesta coisa depende de você saber o que o sujeito quer aprender. Esta é a primeira coisa. Eu garanto que, se na minha educação eu houvesse seguido os parâmetros curriculares do meu tempo, eu jamais teria chegado a aprender nada. Eu aprendi alguma coisa porque eu me recusei a aprender o que mais me interessava, e me dediquei profundamente ao que me interessava, fazendo, portanto, o meu próprio programa. de aprendizado. E eu acho que isso deve, que não apenas os grupos, os estados, os regiões devem ter liberdade, mas o indivíduo, a pessoa do alívio deve ter esta liberdade. Então, a simples existência de parâmetros curriculares, para mim, é um tapa na cara. Sobretudo, vindo do Estado, que é a entidade corrupta e corruptora pela turma. Todo mundo sabe que pela extinta na União Soviética, você não conseguia uma entrada no teatro sem escorregar a propina para alguém. Na China mesmo, você não conta com a caixa de força ou sem dar dinheiro em general. Então, onde o Estado se amplia, ele amplia também a corrupção. Ora, por exemplo, o Estado, no caso das escolas públicas americanas, no que que deu a ampliação da escola pública? Pensa bem, agora mesmo eu estava em Nova Iorque, eu estou conversando, e a prefeitura, Nova Iorque estava privatizando as escolas públicas, municipais, por quê? Porque ela não as aguentava mais. As escolas tinham virado círculos, círculos vermelhos, onde os professores faziam o papel de cristãos e os alemães faziam o papel de leães. Ou seja, eram as professoras das escolas municipais, eram recordistas, o papel de vítimas do estampo. Então, eis aí a capacidade, a total incapacidade do Estado para gerenciar uma coisa dessas. Não existe ninguém, não existe cabeça humana capaz de inventar uma fórmula curricular que possa ser vindo um país inteiro do tamanho do Brasil. A ideia mesmo é tão intrinsecamente ativa e cómica, e se torna ainda mais cómica, quando nós vemos que a principal preocupação da pessoa que elaborou esse documento é simplesmente seguir o mais rapidamente possível, o mais fielmente possível, as modas. Por exemplo, a educação étnica, este lixo todo que nós estamos importando. Nós é um país que tem 46% de mestícios, inclusive os meus filhos dos quais eu não tenho nenhum. Um país de 46% de mestícios não tem que levar lições sobre educação racial nem nos Estados Unidos, nem da França e nem de país algum. Nós é que temos a fórmula. Claro, nós não somos perfeitos. Porém, a nossa fórmula de resolução da questão racial é que é a iniciativa privada. Nós não fizemos lei nenhuma, o Estado interferiu e, no entanto, você nunca teve conflitos de rua entre grupos raciais diferentes. Você nunca teve aqui uma, vamos dizer, uma escola de pensamento racista. Você nunca teve um partido racista. Nem os integralistas aqui eram racistas. Nem os nossos racistas não eram racistas. Então, cadê o racismo brasileiro que não tem grupos de combate, não tem guetos, não tem bibliografia racista, não tem publicação racista, não tem romance racista, não tem passeatas racistas e assim por diante. E, no entanto, esta gente vem nos querer ensinar essas coisas. O Ministério da Educação serviu muito, copia a essas formas dadas pelo neoliberalismo. Atenção. Hoje em dia, nós estamos muito acostumados à ideia, implantada pelo pessoal petista e o Fórum Social Mundial, que associa liberalismo e globalismo. Isto é uma farsa. Até a nova ordem mundial é essencialmente socialista, planejamento estatal, é o Estado mundial. Não se deixem enganar por essas coisas. Se nós somos liberais, também temos que ser, até certo ponto, nacionalistas. Porque não adianta você combater o Estado nacional e entregar o tempo para o Estado global. É infinitamente mais poderoso. E hoje nós temos já a interferência quase direta deste poder global em questões internas brasileiras. Uma interferência, por exemplo, é a introdução da tal da affirmative action, primeiro, por exemplo, do Bank of the Office, de Fundação Freud, etc., etc., etc. Ou seja, são povos, são países racistas, com uma tradição racista de séculos, que vêm ensinar a MERS, ao povo miscigenado, o que deve ser a democracia racial. Nós não conhecemos a democracia racial, porém, ninguém no mundo está mais próximo dela do que nós. E acho que a educação deve tomar como uma de suas bases a constatação desta realidade. Nós somos realmente uma sociedade mentirracial. Porque o mentirracialismo americano consiste em ter vários guetos, aqui tem o gueto negro, o gueto irlandês, o gueto judeu, e eles só se comunicam ao nível do Estado, ou seja, através da polícia. Isso não é mentirracialismo, isso é uma ditadura racial, isso é verdadeiro racismo, tá certo? Consolidado, racismo estatizado. Nós não podemos aceitar essa lição, nem podemos fazer disso um parâmetro curricular nacional. Muito obrigado. Há uma outra questão que foi dita aqui pelo professor Olavo Carvalho, que eu queria voltar a esse tema, fugindo um pouco até do meu papel de mediadora, que é demais de conduzido que ele fez a sua própria opinião, mas ele fez uma provocação que eu confesso que não vou fugir. Ele disse que quem diz que o Brasil é racista é mentiroso. Então eu sou mentirosa. Eu acho que o Brasil é racista. E eu acho que tem sido muito cômodo pra nós dizer que é porque a herança da escravidão tem muito pouco tempo. Eu acho 114 anos tempo suficiente. Os abismos existem entre brancos e negros são imensos e em qualquer indicador que se olhe. Mas se a gente se apurar bastante nos indicadores, olhar, por exemplo, a última síntese dos indicadores sociais e pegar negros e mulatos de um lado e brancos de outro e ver assim, a cada ano de educação, quanto se agrega de salário a essa pessoa? Quanto ela tem cada ano educacional a mais? Quanto ele aumenta a sua renda? O dado IBGE mostra que 1,25 salários são agregados ao salário do branco a cada ano educacional e negros e mulatos é 0,56 ou menos da metade. Existem barreiras construídas pela história e existem barreiras que temos mantido porque são barreiras artificiais criadas no mercado de trabalho e em todos os lugares e que têm impedido a inclusão dos negros de forma mais decente nesse país. Eu acho que está na hora de começar esse debate de uma forma mais sincera, menos cínica. Porque dizer que somos todos mestiços, eu sou, minha avó era negra, mas eu sei muito bem, seria assim mesmo dizer, que as portas se abrem mais facilmente para mim porque eu tenho a pele branca e também os filhos do professor Olavo de Carvalho. Tem uma questão, um dos... Professor Olavo tem um outro lado, isso foi citado inclusive por mim, eu queria passar agora a palavra para o senhor. Por relação à questão racial, porque é um pouco marginal, por um lado existe o fato estatístico, por outro lado existe a explicação causal desse fenômeno. E as duas coisas estão sendo confundidas. Se a discussão é séria, nós temos que ver o fato por um lado e a sua interpretação causal por outra. A diferença da presença de negros de pessoas, qual é o fato? Agora, qual é a causa? Existem duas hipóteses. A minha hipótese é de uma diferença residual recrescente contra mim. A hipótese que os globalistas, os agentes do poder global difundem aqui, é de um racismo intencional. Esta hipótese é absurda porque não há nenhum tipo de ideologia que possa se propagar sem conflitos, filmes, livros, discursos, movimentos organizados. Ideologia não se propaga assim, magicamente. Então, é por isso que eu acho que esta última hipótese é falaciosa. Não há nenhuma prova de atividade ideológica racista. Então, por lá pega-se o fato estatístico, dizendo a diferença de brancos e negros nas escolas, em meus casos, etc., e já que imute aí, supersticiamente, a interpretação. É racismo ou não? Há um fenômeno de diferença social. Outra coisa é se isto é devido a uma diferença residual que diminuiu tanto como, de fato, diminui. E a outra hipótese é adquirir o movimento racista. Mas, cadê o movimento racista? Me traga aí um perfeito racista. Me traga aí uma novela racista. Me traga um vindo racista. Mas, ainda, está certo? Note bem que se você pegar toda a literatura americana do século passado, você só tem escritores negros, de tipo regional. São escritores que escrevem sobre assuntos negros e formam uma espécie de subcultura separada, ao passo que toda a nossa grande cultura literária era desde o século passado, e, praticamente, a obra de Deus. Isso é para mostrar como o Brasil tem o seu grau de integração racial, que desagrada muito a certo tipo de globalistas e a certos propagandistas locais. Ficam-me devendo a prova de olho causal entre ideologia racista e esse resultado estatístico. Se não me der esse resultado, digo, essa interpretação é fraude. Aplausos 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 Aplausos